Olá galerias do Outubilt, eu tô aqui, meu quarto, minha vó tá me ouvindo, e amanhã eu vou pro casamento, não eu vou nada, vou vestir o vestido, e gente, minha vó tá me ouvindo, eu tô no menu, pra ver meus gatos, esse daqui aqui, e botando, gente, não sei como, se tivesse a lontaninha, eu ficava assim, eu não segurava, né, mas a lontaninha não tá hoje, que pena, né, e gente, já se inscreveram no canal, espero que eu gostei, e tudo tá bom, bora lá, mas amanhã de manhã, Tchau, tchau